Brigadeiro Automóveis, tá aqui ó, segundo piso no shopping do avião, e o Guilherme sempre tem ofertas sensacionais, você que sabe, quando aparece a Brigadeiro, é sinal que você vai fazer um bom negócio, não é Guilherme? Sim, Bortônio, vamos fazer ofertas quentíssimas pra você, que pra esse início de setembro, começar de carro novo. Olha aqui pra você que é utilitário versátil, Fiat Strada 2016, essa aqui é a rádio ouro, completinha, com ar-condicionado, direção, vida elétrica, tabela elétrica, alarma, tudo original de fábrica. Você quer conforto pro seu trabalho e dia-a-dia? Tá aqui, vamos fazer pra você a R$ 55,900. Olha aí gente, R$ 55,900 num carro desse, hein? Vem pra cá que tem mais um. E aí, quer conforto pra sua família, uso, dia-a-dia, viagem? I-X35 GL 2016, carro multimídia integrada, único dono, tá com apenas 60 mil, 60 mil quilômetros rodados, pessoal, por apenas R$ 86,900. Olha isso gente, R$ 86,900 num carro desse. Vem pra cá agora, que a gente vai te mostrar um Renault Clio. E é isso aqui, o baratinho pro seu dia-a-dia tá aqui, pessoal, 2008, Renault Clio Sedan, ele é 1.6, completo, com ABS, airbag, som original, comando e som no volante. Você não vai acreditar o preço, o quanto é o tanto de benefício, R$ 22,900. R$ 22,00 e nada, não, vem cá, vem cá, Bela, vou mostrar aqui, ó, um Renault Clio pra você, 2008, R$ 22,900. E pra gente fechar, vamos no Honda Fit? Vamos pra lá, aquele imbatível, inquebrável, Honda Fit, esse é 2011, automático, 1.4, versão completíssima, que é a E-X, vamos fazer com condição especial também por R$ 49,900. R$ 49,900, os melhores preços estão aqui na Brigadeiro Automóveis, então vem pra cá, segundo piso do Shopping do Avião. Só vim. R$ 49,900, os melhores preços estão aqui na Brigadeiro Automóveis, então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá.